Agora, segundo ano, nós vamos dar continuidade em matemática no livro didático. Acontece ou não acontece? Vamos brincar? Você sabe como é o jogo Carocoroa? Então, segundo ano, eu quero saber se vocês sabem jogar Carocoroa. É um jogo de sorte para os dois jogadores e joga-se com uma moeda. Um lado da moeda é cara e o outro é coroa. Cada um escolhe um dos lados e lança a moeda para ver qual lado cai para cima. Vence quem escolheu esse lado. Reúne-se com alguém de sua família para jogar. Veja como fazer o lançamento da moeda. Então, aqui abaixo, segundo ano, está o passo a passo de como jogar Carocoroa. Então, segundo ano, começa assim. Feche a mão com o polegar para cima. Dobre o polegar para dentro da mão. Coloque a moeda entre o polegar e o indicador. Levante o polegar rapidamente para fazer a moeda girar no ar. Então, segundo ano, quando você estiver brincando aí na sua casa, né? Você pode deixar a moeda cair no chão ou na mesa, em cima da mesa, onde você está brincando, ok? Eu vou fazer uma representação aqui, segundo ano. Nós acostumamos, né? Dizer que o lado da moeda que tem o valor é a cara. E o verso, coroa. Mas se você quiser fazer o inverso, também pode. Das duas formas estão corretas. Agora, com quem você estiver jogando, segundo ano, vocês podem estar determinando se aqui é cara ou coroa. Agora, segundo ano, a professora Clarice vai fazer a representação desse jogo seguindo passo a passo. Vamos lá? Então, feche o ponho com o polegar para cima. Dobre o polegar para dentro da mão. Coloque a moeda entre o polegar e o indicador. Levante o polegar rapidamente para fazer a moeda girar no ar. Nesse caso, a prof está colocando aqui, né? A apostila embaixo para não cair no chão. Então, nesse caso, caiu o lado da coroa. Ok, segundo ano? Entenderam? Então, segundo ano, antes de começar o jogo, você vai determinar, junto com o seu participante, quem será cara e quem será coroa. Ok? Então, agora, segundo ano, anote no quadro abaixo os resultados obtidos em cinco jogadas de cada um. Então, você vai precisar, né? Anotar no quadro os dois resultados obtidos em cinco jogadas de cada um. Ok, segundo ano? Então, quem escolheu cara e caiu mais vezes? Cara vence o jogo. E quem escolheu coroa e caiu mais vezes? Coroa vence o jogo. Ok, segundo ano? Então, segundo ano, aqui ao lado, né? Tem duas perguntinhas. Em quantas jogadas, o resultado foi cara? E coroa? Então, nesse caso aqui, nós não estamos na sala de aula. Então, vocês irão escrever ali ao ladinho o resultado. Ok? O que tem mais chance de ocorrer? Cara ou coroa? Então, segundo ano, existe apenas uma face. Cara e apenas uma face, coroa. Ok? E que, por isso, as duas faces têm a mesma chance de ocorrer. Ok? Então, segundo ano, eu desejo para vocês um bom jogo e uma ótima diversão. Então, lápis na mão, número 1. Nas caixas, há bolinhas brancas e bolinhas pretas. Letra A. De qual das caixas é mais provável tirar uma bolinha preta? Então, nós temos aqui a caixa da esquerda e a caixa da direita. Então, segundo ano, de qual das caixas é mais provável tirar uma bolinha preta? E aí? Então, segundo ano, se você pensou que é da caixa da esquerda, você acertou, né? Se você acha que é da caixa esquerda, você acertou. Ok? Escreva ali, segundo ano, da caixa esquerda. Letra B. Marque com X a afirmativa correta. Na caixa da direita, a chance de sair uma bolinha branca é maior do que a de sair uma preta? Ou a chance de tirar uma bolinha preta é a mesma de tirar uma bolinha branca? Então, nós estamos falando da caixa aqui, né? Da direita. Ok, segundo ano? E aí? A primeira alternativa ou a segunda? Se você acha que é a chance de tirar uma bolinha da preta é a mesma de tirar uma bolinha da branca, você acertou, segundo ano? Marque com X. Letra C. Qual é a chance de tirar uma bolinha amarela das caixas? E aí, segundo ano? Qual é a chance de tirar uma bolinha amarela das caixas? Se você acha, segundo ano, que é impossível, você acertou. É impossível tirar uma bolinha amarela, pois não há bolinhas amarelas nas caixas. Então, é impossível, né? Número 2. Em uma gaveta há 25 pés de meia, todas verdes. Marque com X a afirmativa correta em cada item. Letra A. Retirar um pé de meia azul dessa gaveta. É possível de acontecer? É certo que vai acontecer? Ou é impossível de acontecer? Em uma gaveta há 25 pés de meia, todas verdes. Marque com um X a afirmativa correta em cada item. Então, a primeira alternativa ali é... É possível de acontecer? A segunda. É certo que vai acontecer? Ou é impossível de acontecer? E aí, segundo ano? Se você acha que é impossível de acontecer, você acertou. Marque com um X. Segundo ano. Letra B. Retirar um pé de meia verde dessa gaveta. Então, nós temos três alternativas ali. E uma está correta. É certo que vai acontecer? Ou é impossível de acontecer? Ou é possível de acontecer? E aí, segundo ano? Se você acha que é certo que vai acontecer, você acertou. Marque com um X, segundo ano. Então, segundo ano, essas são as atividades que vocês farão em matemática. Um beijo e até mais! E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois...